Aplausos Vim para o Brasil Aplausos 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 Mas que coisa no dia que você não passa e não vai chorar Tu és o nosso bem dos céus, nas fadas e em reis Vem subir tão forte por este chão de pérola deira Tu és o nosso bem dos céus, nas fadas e em reis Vem subir tão forte por este chão de pérola deira Ei, pérola deira, pérola deira, minha pérola deira Ei, pérola deira, pérola deira, minha pérola deira Lá vem me gravizar, o nosso lado é o caminho Mas que coisa no dia que você não passa e não vai chorar Vem subir tão forte por este chão de pérola deira Mas que coisa no dia que você não passa e não vai chorar Tu és o nosso bem dos céus, nas fadas e em reis Vem subir tão forte por este chão de pérola deira Como o amor que te bebeu porque eu não passa e não vai chorar Vem subir tão forte por este chão de pérola deira Mas que coisa no dia que você não passa e não vai chorar Como dizia o sincronema, pérola deira, pérola deira, pérola deira, pérola deira, pérola deira Feliz aniversário, Pedro! 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 Muito obrigada Deus e todos os orixás É uma honra para a gente te receber Uma honra imensa Foi um namoro de um ano e meio para te trazer aqui Fico muito feliz E muitíssimo honrado Que maravilha Eu que agradeço a cuida Por causa desse carinho de vocês Esse convite que eu inaugurei Essa turnê A ideia foi deles De me trazer um teatro E eu tive que vir assim Mais tranquila E Malu Também ficou Vamos fazer Foi uma parceiraça Aí eu disse assim Mas sem nenhuma percussão Sem nada Só com o Alex Eu disse Você tem certeza disso? Veio trazer até meus filhos Que estão aqui Gabriel e Giovanni Os mais velhos Estão aqui me ajudando Estão aqui E aí eles disseram Minha mãe Eu não estou acreditando Que você fez esse show Ela chegou no caminho Veio comigo e disse Minha mãe não tem dois violões? Embaixo? Não? Não tem um percussonista? Não tem uma participação especial? Não? Viva alex Viva alex Viva alex Viva alex Agora o que eu me dei É o Lobinho Isso é uma coisa que eu quero ir no show Mas o difícil é cortar as músicas Eu ainda não consegui Porque eu fiz uma baratória de 50 Já que tem bolo Eu faço o que? Me dá uma corte só Eu faço só um trecho Bolo Bolo é pra quê? Para comer Eu acabei de falar Que essa é até a antropofagia Não é verdade? E que vocês transam 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 Então vocês são especialistas Em comer Entendeu? Não Não entendi nada Meu cabelo Continuou Mas você não entende É verdade Quando eu chego em casa A cara me consola Eu não sou pobre Você está sempre amizada Na cor de um beijo Eu já A cara me consola Eu não sou pobre Eu já E que eu vou te apoiar Hoje Eu vou te apoiar Uma festa surpresa Eu vou te apoiar Você faz a faca Eu não sou pobre Você é uma boneca Olha aí Eu não sou pobre Eu não sou pobre Eu não sou pobre Você Você não está Entendeu? É verdade Eu não sou pobre Eu não sei orçedo Eu não sei o que você Eu não soulists Traz a Coca-Cola, eu tomo, eu tomo Bota a surpresa, eu tomo Tô chegando pra ela Traz a Coca-Cola, eu tomo, eu tomo Bota a surpresa, eu tomo Eu quero que você venha comigo Obrigado